Efeito arpeggiador e efeito auto harmonizer. Esses efeitos são bem característicos, principalmente das músicas dos anos 70, músicas dos anos 80, músicas eletrônicas. Então para a gente fazer já uma uma prévia, uma experiência aqui de como utilizar essas duas funções que tem no CTS 400, eu vou escolher já de cara um timbre de sintetizador. Vamos aqui no banco das categorias, sintetizador, ok? Vamos definir aqui um ritmo, vamos pegar aqui, categoria, pode ser um raga, ok. Para habilitar o arpeggiador, você vai escolher dentro do home ou no menu a função do arpeggiador, tá ok? Então ele está aqui. Para você manipular as formas, os recursos do arpeggiador, você mantém ele apertado e escolhe o formato dele. Tempo para que ele fique mais rápido. e agora utilizando ele com o ritmo. level 1 pensamento Ok, agora vamos para a função Auto Harmonizer, vou desligar o arpeggiador, menu, sem acompanhamento, menu, utilizando os botões esquerda e direita, siga até Auto Harmonize, tecle uma vez e o botão número 2 para habilitar. O Auto Harmonize, deixar aqui uma informação bem importante, que você precisa utilizar o auto acompanhamento, deixar ele habilitado, para que a função do Auto Harmonize tenha efeito. Pode ver que se eu não fizer um acorde na mão esquerda, o Auto Harmonize não se aplica. Para alterar o efeito do Auto Harmonize, vou aqui abrir o Auto Harmonize novamente, e segurar o acompanhamento, aqui, o acorde, dueto, oitava. Pegar aqui uma outra versão, Big Benji. Para desabilitar a função do Auto Harmonize, tecle uma vez, ele voltará ao normal. Essas funções do Auto Harmonize e também do arpeggiador, você pode utilizar no momento que você está tocando, utilizando o acompanhamento, ou talvez deixar salvo na parte dos bancos de registration, para não ter que fazer isso na hora. Então, tem essa facilidade de escolher o tipo de arpeggiador, o tipo de Auto Harmonize, e deixar salvo para, na hora que você for tocar a sua música preferida, já estar no seu registro. Fechando então, falar um pouquinho do Surround. Esse recurso, ele traz uma ambiência, uma experiência nova. Quando você está tocando com os timbres, ele traz uma melhora na qualidade sonora dos instrumentos. Então, você pode ouvir e ter essa experiência nos sons internos, alto-falantes, do próprio CTS-400. Quando você conectar ele com fone de ouvido ou para saída para uma caixa de som externa, o Surrounding não se aplica. Então, para você habilitar, tecla uma vez, e esse som, com essa qualidade diferenciada, que só a Cássio tem, você vai ter nos alto-falantes diretamente do seu CTS-400. Legenda Adriana Zanotto